A CIDADE NO BRASIL 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 O chico do limão, tudo que vai te ver Canto quer isso? Depois tem fogo de vaca Canto quer TOP Canto quer dizer O homem tem paz O homem tem so fatigue independente ano deJack Música Então, um ponto final, este foi o possível retrato que trazemos de um dos ensaios das gigas do Macoluso, neste regresso com a nova energia. Até sábado, a partir das 20h, no Rio Plaza Hotel. Música 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 Música